Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos e a gente começa falando da chuva forte que caiu na tarde de ontem, quarta-feira, 23 de novembro de 2022, na cidade de São Francisco Norte, aqui de Minas Gerais, onde o município até o momento, 32 casas foram alagadas e duas famílias aí já estão desalojadas. Muros foram derrubados, carros foram arrastados durante o temporal, que começou ontem, por volta das 4 horas da tarde durou pouco mais aí de 40 minutos. Os bairros mais atingidos foram o Centro, Sagrada Família, Funcionários, Bairro Bandeirantes, Santo Antônio e Bairro São José. As duas famílias desalojadas no bairro Funcionários, devido à altura da água, foram encaminhadas pela Defesa Civil para a casa de parentes. A estrutura dos imóveis não foram comprometidas, felizmente. Até o momento não houve registro de nenhum ferido e a Defesa Civil segue com o monitoramento das áreas mais atingidas. Já montaram o plano de emergência, que inclui o preparo de lugares para colocar os abrigados, como escolas e outras repartições públicas, informou o Superintendente da Defesa Civil de São Francisco e as chuvas aqui em Minas Gerais, principalmente agora no início desse final de semana. Está marcando muita chuva, então já fica um alerta aí para quem está na região de Minas e em outras regiões do país também. A gente vai trazer algumas atualizações para vocês logo mais à tarde. Valeu! A gente faz um convite para você que não é inscrito no canal. Aproveita a oportunidade, já se inscreve aqui para você ficar sempre informado. Notícias do clima no Brasil e no mundo. Tenha todos vocês uma excelente tarde. E aí E aí Amém.